E aí, galera, tudo bem? Vou já pedir pra vocês deixarem aqui seu like, se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram. Gente, eu estou um pouco sumida porque, na verdade, nem eu sei porquê. Eu estava sem tempo, não estava mais com vontade de gravar. Tenho passado essa vontade, só que aí eu fico pensando que eu estou devendo esse vídeo pra vocês, já que eu comecei fazendo, né? Então, eu tenho que terminar também com o vídeo. Eu quero dizer pra vocês que eu tirei o iraqui. Sim, gente, é uma coisa libertadora, é ótimo, é sem explicação. Assim, na hora, quando ela tira, dá um negócio estranho e tal, mas depois a pessoa vai realmente ver que é bem melhor sempre. Eu passei seis meses com ele, porque no quinto mês que eu ia tirar, houve esse negócio do coronavírus, epidemia e tal. Aí, o negócio fechou e não abriu. Então, eu só pude ir lá depois de um mês, né? Um mês a mais. Então, eu fui essa semana. Eu fui na quarta-feira tirar. Hoje já é sexta, já passei dois dias sem o iraqui. Estou amando, porque pra comer é bem melhor. É, aqui. E aqui tá o iraqui, né? Minha mão, ela perguntou se eu queria trazer pra casa. Eu preferi trazer. Essas partezinhas aqui, ó. Ela ficava nas partes de trás do dente, ficava bem acima. E onde estava o anel, ficou outro bráquete. Então, né? Vocês já viram. Já mudou muita coisa nos meus dentes, que era bem feio, né? Tipo um tromelado. Assim já está ótimo pra mim. E ainda vai consertar mais. E é isso aí, gente. Eu queria mostrar pra vocês que eu tirei. Estou feliz, né? Porque, claro, que agora eu posso comer à vontade. Nada vai me incomodar. Nada vai subir, assim, no céu da boca. Vai ficar preso. Ótimo. Então, fica aí com essa imagem pra vocês do iraqui. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar isso. Eu estarei respondendo, tá? Um beijo. E até os próximos vídeos.